e é que é a família da que fala o perdão de notícias atenção é o perdão de notícias o remascimento de uma gigante que tinha descido ao inferno de isabel dos santos tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal tem esse dever dever chegar com você até ver que não vai ajudar a família a segunda-feira que o site né angola 24 horas isso mesmo o remascimento de uma gigante que tinha descido ao inferno de isabel dos santos né e a empresária angolana a que tinha convertido a então falida e facec numa multinacional lucrativa tornou-se carrasca do grupo português que voltou ao bom caminho com mão estatal né fonte angola 24 horas vamos lá ver aqui a matéria completa ok let's go em novembro de 2015 aí facec ganhava um seu portista e habituado a correr 40 quilômetros por semana angelo ramalho tinha sido escolhido pela nova acionista maioritária da empresa angolana isabel dos santos para dar depressa a volta a uma companhia que se encontrava numa situação financeira crítica com prejuízos acumulados superiores a 100 milhões de euros e a necessitar de medidas excepcionais de reforço de capitais próprios para sair de uma situação de falência técnica o maratonista ramalho foi rápido a pôr a ifa sec novamente em terreno positivo o grupo que opera nos setores da energia engenharia e mobilidade fechou o exercício de 2016 com lucros de 4,3 milhões de euros tendo chegado aos 7,5 milhões no ano seguinte um resultado que praticamente duplicou em 2018 para 14,1 milhões de euros nesse ano no dia 5 de fevereiro isabel dos santos tinha sido recebida de forma apoteótica na ifa sec acompanhada pelo marido o entretanto falecido sindica de colo e do então ministro da economia caldeira cabral a empresária esteve naquela que foi a sua primeira presença num evento em portugal após a sua exoneração de funções na sunangol pelo sucessor do pai à frente da presidência de angola o cerco a isabel dos santos começou a adensar-se atacada pelo governo angolano antigos parceiros supervisores justiça o abanão final que fez desmoronar o mundo da filha primogênita de josé eduardo dos santos surgiu no início do ano passado com a publicação da investigação jornalística luanda liax que expôs alegados esquemas financeiros da empresária que alisaram o erário público angolano em centenas de milhões de dólares demora na saída de isabel dos santos sufoca a ifa sec a publicação dos denominados luanda liax em meados de janeiro de 2020 desencadeou uma sucessão de reações que empataram a relação da ifa sec com os seus clientes fornecedores e em particular com o sistema financeiro relata a administração no relatório e contas de 2020 da empresa no capítulo sobre o luanda liax e nacionalização a equipa de gestão liderada por angelo ramalho garante que procurou desde o início deste turbulento processo proteger ao máximo a empresa e os seus ativos tendo solicitado formalmente no dia 23 de janeiro de 2020 a acionista maioritária que em benefício da empresa colocasse a sua participação maioritária à venda e saísse da estrutura societária do grupo ifa sec o pedido da administração foi rapidamente satisfeito tendo sido acompanhado pela renúncia dos representantes de isabel dos santos na companhia incluindo a do então xa irmã mario leite da silva no entanto o quadro complexo de efeitos combinados de questões de compliança quebra de confiança e de impacto reputacional fez com que paulatinamente os principais bancos de relacionamento da ifa sec fossem dificultando a emissão de instrumentos de trade finance a cresceram cortes na concessão de financiamento da tesouraria e redução dos limites de exposição das seguradoras de créditos a ifa sec entretanto em março do ano passado é anunciado que a participação da empresária angolana na empresa seria vendida a um investidor final num prazo de 6 a 12 meses mas nada aconteceu nos meses seguintes protelando o levantamento do bloqueio do sistema financeiro e reforçando o estrangulamento operacional da ifa sec conta a administração da companhia no mesmo documento passado meio ano sobre a eclosão do luanda liax tornou-se mais difícil serenar fornecedores que começaram a exigir condições mais gravosas com receio sobre os seus créditos e clientes que começaram a proceder ao cancelamento de contratos já adjudicados para desbloquear a situação a administração lançou há precisamente um ano um processo com vista a apresentação de manifestações de interesse e propostas não vinculativas de aquisição dos 71,73% de isabel dos santos no final de junho quando já contabilizava uma dezena de ofertas a inexistência de um acordo entre todas as partes interessadas a que se somava os efeitos da pandemia da covid-19 ameaçou de forma quase irreversível a sustentabilidade da empresa admite a sua administração uma situação que determinou a intervenção do estado português que viria uma semana depois a 2 de julho a aprovar o decreto lei para nacionalizar a posição acionista da empresária angolana na ifa sec com o respaldo público a companhia firmou um empréstimo bancário com garantia estatal de 70 milhões de euros a nacionalização permitiu a ifa seco acesso a financiamento e liquidez para inverter o ciclo negativo da tesouraria e repor a empresa de volta ao caminho da normalidade conclui operacionais positivos após prejuízos de 73 milhões e assim aconteceu depois de ter acumulado prejuízos superiores a 100 milhões de euros nos dois últimos exercícios com as vendas a recuar em 39% em 2020 para 216 milhões de euros tem registado uma evolução positiva nos últimos tempos o resultado operacional do primeiro trimestre de 2021 será marginalmente positivo embora abaixo do planeado assinala o segundo trimestre consecutivo de resultados operacionais positivos depois de sete trimestres consecutivos de resultados operacionais a cair dos quais quatro consecutivos de resultados substancialmente negativos revelou recentemente o seu da empresa ao negócios o governo selecionou agora cinco de entre dez propostas para avançarem no processo de reprivatização da ifa sec antes ao negócios Ramalho tinha cerrado fileiras o processo de reprivatização que está em curso não nos deve distrair nem condicionar a nossa atividade 71,7% o controle estatal está em curso a venda de 71,73% da ifa sec posição que era de Isabel dos Santos e foi nacionalizada 2.350 trabalhadores em ifa sec que tem José de Melo e ATMG como acionistas minoritários emprega atualmente cerca de 2.350 pessoas 73,3 prejuízos a empresa registrou prejuízos de 73,3 milhões de euros em 2020 ano em que faturou 216 milhões Jornal de Negócios e a família, o vídeo de hoje foi esse os escultores sabem o que fazer se inscrevam no canal ativam as notificações partilhem o vídeo comenta porque isso também é notícia vocês não sabiam de saber a partir de nós então é notícia a nossa campanha para aprender a família adicionante para aprender a família neta família de logo continua os nossos contactos para parceria divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos queira a sua opinião que é muito importante até o próximo vídeo MSTV a TV que chega até você a TV que não vai ajudar você maniga